Desculpa! Um, dois, três... O carinho que é seu carinho Pra fazer bem que esta gente aceitar Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai 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 O que é seu Na tua mão O sorriso é um Infelente, sem igual E o sorriso venha Deixe tudo esperar Se querer Venha dos pontos Seeresqueles Onde está Eu quero ver te dar meu carinho Pra fazer bem a nossa gente aceitar Pois é, eu quero deixar ela se respirar O carinho desse certo comparou A nossa gente aceita o sorriso A sua gente sem o ar Por isso, venha e deixe tudo nascer E o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus Continua 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 A Small menos Você pode colocar outro Bum. Eu te Filipino